Antes de assistir, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe o seu like. Novela Reis, capítulo 14, sexta, 8 de abril. Eliud desobedece uma norma divina. Samuel tem aprovação dos pais de Eloá. Ezer conversa com Eliud sobre o passado de seus pais. Samuel é chamado para uma missão. Eliud e outros pecadores recebem uma punição cruel. Ezer conversa com Eliud.